Oi, eu sou o Palete de volta, e hoje, vocês deixaram o seu like, se inscrevam no nosso canal e ativaram o sininho? Ih, será que já? Ó, não se esqueça de se inscrever no meu canal e apertar o sininho. E deixar o seu like e apertar o sininho. E um beijo pra quem? Pros meus amiguinhos lá do... Instagram! Fala, me sigam lá, pessoal. Gente, eu tenho uma Barbie muito secreta. O quê? Me mostra aí. Cadê? Ué? A Barbie secreta. Ela, a Barbie, a esponjinha... É uma Barbie secreta? A Barbie, que tem aqui um negócio de secreto. A Barbie, a esponjinha e muda de cor quando a gente vai botar água. E olha aqui, que lindo. Veio o sapato, veio a peruca e veio... Veio o quê? A saia! Veio até uma peruca? Aqui, a peruca. Gente, eu tô muito animada pra abrir. Agora eu fico muito animada, eu fico... Eu fico tão animada que eu fico muito ansiosa. Muito ansiosa. Gente, a Barbie tava caindo aqui no chão. Eu tava deixando ela assim. Escondida, né? Aí toda hora ela caía. Gente, não vejo a hora de abrir. Tava falando que começou por aqui. Já comecei abrindo. Já comecei já abrindo. Uou, gente! A surpresa! O Lá, você tá forte. Olha aqui! A Barbie cola o avião. É uma coleção, né, filha, que tem? Ah! É uma moça no vídeo que eu não tenho... Ela comprou quatro. Ela comprou cinco. Ela comprou cinco. E olha a nossa boneca. Ai, que linda. Ela é toda rosa. E olha a surpresa. Tem um manual aqui, ó. Essas são as coleções. Barbie. Vamos ver quais são. E olha! E tem aqui pra fazer um X pra... Qual é? Gente, ó. A panda e panda. Panda. E? Panda, panda. Você também tá de panda hoje? Eu não tô de medo. Quais são as Barbie? Vamos ver quais são. Bota ali pra gente ver quais são. Bota aqui pra gente ver aqui na mesa. Ah, tá bom. Uh, que linda! Isso é isso? Qual será que nós vamos ganhar? Oi, gente! Precisa botar água morna nesse pote aqui. Não precisa ser água morna, só água. É aqui, ó. É até aqui, ó. É até aqui, ó. Tem uma marca aí? Aqui, ó. Porque eu vi um vídeo que falou, ó. Ó, é aqui que é a marca. Ah, tem uma marca, né? Abre aqui, produção. Ih! A produção vai atrair, então. Deixa eu ver a barba de uma. Uau, quanta cor! Olha que a pele dá até pra ver. O estilo aqui da roupa. Dá pra ver que é a pele dela aqui, é a pele dela. Ih, é um bode, né? Não, é. É a marca do bode dela. É esse aqui? É. Gente, primeiro a gente vai abrir a surpresa. Abre aqui, a surpresa, a produção. Primeiro essa. Vai abrir o pequenininho? Ou você vai abrir? Não tá conseguindo esperar, não? Deixa a produção abrir. Que não é de vidro, não. É de plástico? É de plástico. Abre aqui, produção. Nem sei o que é. Então, vou abrir. Caramba, vou abrir. Gente, a produção já abriu. Olha como ela é. Rosa, né? Olha como ela é dela. Ela já tá até a ver até o look dela. Ela tá de bode, né? Ela tá de... Gente, a produção já preparada aqui a água. Isso, agora é só segurar o jarro e virar, né? Vamos ver se você consegue? Mãe, você vai segurar esse? É, vai. Tenta aí. Mas tá muito grande. Só um golinho. Vamos ver se... Mãe, mãe. Acho que eu vou precisar da gente pegar a produção porque eu não sei. Tenta, vai. Tenta. Só um pouquinho. Vai, um golinho. Não, mãe. Vai, você é corajosa. Não, não sou corajosa, não. Vai, eu acredito em você. Não, mãe. Faz, faz. Eu acredito em você. Não. Eu acredito que você consegue, vai. Eu acredito, ó. Viu só? Eu disse que você ia conseguir. Vamos só precisar de mais, né? Precisa de mais? Ups. Erramou, mas não tem problema. Só foi só um pouquinho? Aqui, ó. Só foi aqui, ó. Só um bocadinho. Não, não, não. Viu? Não. Você já encheu, ó. Quando você comprar essa brilheta, vai no aloj do Brasil, que é aqui. Tem que fazer três frinhas aqui, ó. Esse aqui pode. Ainda faltou um golinho. Não tem problema, gente. Vamos botar mais um golinho, né? É, se fazer tudo. Não vai fazer nada. Gente, olha aí, surpresinha. Você vai abrir uma? Não. Tira essa garrafinha da frente. Qual é essa que você abriu? É a esponja de coração pra passar no cabelo. Aí o cabelo muda de cor. Ai, que fofura. Mas aí tem que ser na água gelada, né? Essa não tá gelada. Tá gelada, um pouquinho. Mas essa esponjinha só depois que te molha, né? Então vamos colocar a brilheta aí? Vamos. Eu tô muito, muito ansioso. Olha, eu vou botar aqui dentro, gente. Olha, na verdade. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Oi, Jesus. Fica, sacudir. Ai, tá começando. Vai, bota o meu dedinho. Ah, olha, tá começando. Já tá começando a ver aqui. Já tá começando a ver o cabelo azul. Olha aqui o cabelo nele. Já tá sujando só o meu dedo. Vai, limpa tudo. Tô limpando. Os olhos, deixa meus olhos. Eu vou tirar aqui. Olha aqui. Vai, tem que ir sacudindo. Sacude, 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 sacude. Tem que ir sacudindo. É a Bulldog. É a Bulldog. Eu já vi pela marca aqui do cachorro. Uau. Agora eu preciso de um pano aqui. Já limpou tudo, Rosa? Já. Já tá bem limpinha? Já. Uau. Agora eu preciso de um pano aqui. Que linda. Papai. A Bulldog. Que fofura. Ela é lilás, né? Eu já sabia que era a Bulldog. Você já sabia? Porque eu tava desconfiando? Eu não estava desconfiando. Eu sabia que era a Bulldog. Então eu acreditei em virar a Bulldog. Eu pensei que era a Bulldog. Entendi. Vamos secar ela um pouco agora? Vamos secar ela. Ah, ficou melão. Agora tem um cachorrinho aqui. Primeiro aqui é branco. Depois aqui é preto. E tem até pintinho. Que linda. Que linda. Vamos abrir a peruca. A bruga dele é roxa. A bruga dele é roxa? Aqui, ó. Roxa. E um pouco de roxa. Gente, eu vou abrir essa aqui. É açainha. Muito fofo. E esse é qual? Esse? Isso. O sapatinho. É roxo. É roxo. Ai, que bonitinho. Agora coloca aí a roupinha nela. Quer não? Primeiro a gente precisa aqui. Ah, primeiro você vai usar a esponjinha. Ó, água bem gelada. Agora a gente vai de pertinho. Passa só um pouquinho. Aqui atrás não muda aqui. Ah, só na frente que muda? Olha aqui, gente. Que azul. Deixa eu ver a calma. A boca dela. Rostinho. Passou batom em tudo? E qual cor que os olhos ficaram? E aí? Ficaram azul. Ficaram azul? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai, que linda. Tinha, embaixo eu não mandei. Agora coloca a peruca nela. Não, não tá molhada. Deixa eu secar aqui na roupa. Eita. Depois seca. É, hein? Ai. 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 Esproca aqui. Tá com o cabelo grande. E o sapato? E a saia? Já batei a saia? É, você tem que botar, né? Que irado. Gente, depois eu fiz o batom. Então, você ainda vai postar, né? Primeiro, gente. Vai postar. Olha. Imagina aqui, produção, que não tá entrando o pé dela. Imagina aqui, produção. Olha como combina no meu quarto. Seu quarto também é lilás, né? Sim, olha o cabelo dela. É roxo aqui, roxo aqui, roxo aqui. Linda. E olha a boca dela como é. Um batonzinho. Ela é linda, né? Eu já sabia que era Bulldog. Você tava já sentindo que seria Bulldog? Uhum. Gente, olha aqui a esponjinha. Tá aqui dentro. É. Olha aqui a esponjinha. Vamos dar tchau pro pessoal de casa? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo. Não esqueça de deixar o seu... Baixo, a gente já falou. Like. E se inscrever no meu canal. A gente já falou. É, já falei. Então, beijos, beijos, beijos. Amém, eu vou falar de tchau. Beijo pra vocês. Pra todo mundo que me segue. Tchau, tchau.